DJ Radical O que será que me engane o 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 E com esse comportamento E sem comentário nem like E não mereces o meu coração Nesse filme, essa parte É aquela que eu avanço E se eu sou menos eu Não é tão eu sou mulher macho Ai, oh, 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 oh Ai, oh, 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 oh Ai, oh, 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 oh Ai, oh, oh Cereço esse fardo, sei lá Coloca-te aqui, vem me consolar Ai, que sabor amargo, sei lá Coloca-te aqui, vem só me abraçar Te ama, pode me matar Se tu não deixe de volta é fatal Baby, tu alugas tão pardonalmente E o teu cheiro passou logo de repente Estar ao teu lado me fazia estar demente Temento de prazer Feliz eu fui cá por te ter Agora devo me render Eu nunca vou me esconder Se for pra te dizer Feliz eu fui cá por te ter Agora devo me render Eu nunca vou me esconder Se for pra te dizer Tu, 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 tu. Tu não vai ficar me laio Em com esse teu comportamento Tu, 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 cuento E se comentário nem laio E não mereces o meu esforço Tu, tu, ese Milton Essa parte é aquela que eu avançou E se os homens não choram Então eu sou mulher macho Sinto que eu tenho que melhorar A minha vida vai E desse jeito não tá dando Tenho a tua voz a me frustrar, baby Mas não me arrependo Mesmo sendo um tormento Porque no final Não cumpre o que eu falei Tudo é ficar mal aí E com esse teu comportamento É sem comentário nem like E não mereces o meu esforço Nesse filme essa parte É aquela que eu avançou E se os homens não choram Então eu sou mulher macho Ai, oi, oi, oi Ai, oi, oi Ai, oi, oi Ai, oi Ai, oi, 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 oi Ai, oi, oi Obrigado.